Música Viu como é que é o esquema aqui? Vou ir te prender, seu safado Vou ir te prender, seu sem vergonha Seu naribudo Você não vem no carnaval aqui, não sei se eu não vou te prender Passar o gêmeo em você, seu safado Bota, bota, bota Mita aí, rapaz O que é que tem? O que é isso, o que é isso? Olha lá E aí, eu amava a dúzia depois, olha lá Não é assim não, rapaz Tem que mostrar o que é isso Tem que mostrar o que é isso, né? Tem que mostrar o que é isso Eu te não permiti, eu te não Mata, mata a gordura aí Mata a gordura do meu Mata a gordura do meu Segundo não, ele é primeiro Não é o terceiro Não Ai lá, papi, olha aqui o que é de gordo Olha aqui o que é de parte Não pode ver Eu não gosto de dar entrevistas Olha, olha, tá passando filme aqui em inglês Entrevistar Como que você se acha sendo chaves? Fala Fala Como que você se acha sendo chaves? Fala com a gente Não tem como se ficar Agora a água Não tem como se ficar Vem cá Sai, Mark Passa pra cá, Les Leste Leste Pra cá Passa, Les Vem Olha lá DJ Camarão Ô, seu delegado Seu delegado Delegado Camarão Como é que eu vou ligar a luz nesse escuro? DJ Camara 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 Espera a minha voz sair ali Pra me botar ali Não, 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 não tem como aqui não Quando você botar aí você entenda tudo Que você viu na unha Vou ligar a sua foto Will